Bó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Realmente acredita que o VAR acertou naquele lance? Você realmente... Não, eu não acredito. O juiz acreditou. Mas eu quero a opinião do senhor em relação a esse lance. Não, eu não acredito. Eu não tô no lance. Eu não tô lá analisando nada. Eu tô analisando o meu time. Quem tem que analisar arbitragem são os hábitos. Minha segunda pergunta, então, é sobre a parte tática estratégica. Por que você acha que o Internacional conseguiu vencer o Palmeiras na noite de hoje aqui no Beiraíl? Porque jogou melhor, teve mais qualidade. Felipão, eu gostaria que você desenvolvesse mais essa resposta no que diz respeito à qualidade do Inter. Em que pontos táticos e técnicos o time do Odair te superou? Quem vai te responder é o Odair. Eu disse que eu posso responder sobre a minha equipe que teve menos qualidade que o Internacional. Aí eu vou discutir com os meus jogadores algumas coisas que aconteceram pra ver se a gente não comete os mesmos equívocos em outros jogos. Mas qualidade do Internacional, o Odair vai ser a pessoa que pode exaltar melhor do que eu. Bem, boa noite. O Palmeiras foi campeão brasileiro sobre o seu comando no passado. Tem uma marca incrível no Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, também, sobre o seu comando, chega a quarta eliminação em mata-mata. No Campeonato Brasileiro do Pontos Corridos, o Palmeiras consegue diluir um ou outro resultado que acaba não sendo tão positivo pela questão do formato. No Campeonato de Pontos Corridos, o Palmeiras não tem inspirado tanta confiança no torcedor. Você acha que também tem uma questão, às vezes, de entrega? Às vezes, a gente vê alguns jogadores, em alguns momentos, com uma postura um pouco diferente em jogos importantes, principalmente em mata-mata. Não, não. Jamais eu vou pensar isso. Meus jogadores, eles participam do jogo, participam de todos os jogos, com toda a boa vontade que têm, com a disciplina que eles têm, com a qualidade de treinamento que lhes é dada, com a vontade. E, às vezes, uma ou outra equipe é superior à nossa. Nós também não somos imbatíveis. Em relação às duas eliminações recentes, para a Boca e hoje para o Inter, Filipão, você acha que é o caso de repensar estratégia em mata-mata, por causa das duas eliminações? Não, não vou ficar discutindo isso com vocês, pelo amor de Deus. Vocês é que têm que criar as situações para vocês discutirem. O programa só é de vocês. Eu tenho minhas situações para brigar com eles lá dentro, para discutir, para mostrar. Não vou ficar aqui discutindo isso. Já vou repensar, não vou repensar. Esse assunto interno, esse assunto que eu posso cobrar, contestar A ou B, por causa de uma atuação, mas é lá dentro, não aqui com vocês. E vocês vão criar o que vocês quiserem. Filipão, na primeira resposta, você falou que o primeiro tempo seu time não jogou bem, que o Inter foi melhor. Algum motivo especial, algo que vocês combinaram, planejaram no vestiário e não deu certo? Muito pela vontade do adversário? Por que que não rolou? Além da vontade, da qualidade do time do Internacional, além de tudo isso, nós não encurtávamos em determinados momentos. Nosso setor de meio estava dando muitas condições para que o Internacional dominasse a bola, jogasse e depois chegasse, nós íamos chegar. Então, o segundo tempo já mudou um pouco. Aí já ficou mais ou menos parelho. Mas são situações que aconteceram no jogo e que nós só fomos equilibrar no segundo tempo com a entrada do Moisés. Filipão, que tipo de alerta liga essa eliminação e a questão do desempenho para o jogo de Libertadores contra o Godoy Cruz? Não diga nada, gente. Ninguém morreu. Não tem nada. Perdemos uma competição. Outros perdem, outros ganham. Alguém vai ganhar. Não tem nada de ficar crucificando A ou B, imaginando que vai ser isso ou esse aqui e aquilo. Nós temos que jogar futebol com a mesma qualidade que nós temos. E que estamos desenvolvendo e que em determinados momentos alguém pode ser superior. Pode ser que seja no jogo com o Ceará. Eu não sei. Agora nós vamos conversar e pronto. Mas eu não... Não tem nada. Não vai acontecer nada com o meu time. Nós vamos jogar o futebol que sempre jogamos. Equilibrados. Vamos ganhar alguns jogos. Vamos perder, quem sabe, algum jogo. Mas não vamos ficar aqui montando um fantasma para o próximo jogo. Para o jogo com o Godoy Cruz, para o Libertadores. Quem tem que montar isso não somos nós. E nós não vamos montar dentro do nosso grupo, da nossa equipe. E não vamos deixar que isso ultrapasse o nosso lado de conversa com eles. Felipão, aqui no centro. O Palmeiras é um time que se notabiliza por ser um time que toca a bola, que acalma o jogo. E hoje eu queria saber, para ti, o que faltou para o teu time é segurar o ímpeto do Internacional, principalmente após o primeiro gol. O primeiro gol foi aos 41 minutos. Tinha que segurar bem antes. O Internacional estava comandando muitas ações no jogo bem antes. E nós não estávamos encurtando. Nós não conseguimos fazer uma marcação em que o adversário recebesse essa bola conosco juntos. Nós não ganhamos uma dividida no primeiro tempo. Então, esses detalhes fizeram com que o Internacional crescesse. E crescendo, nos 30, 40 minutos de jogo, faz o gol. Claro, motiva mais ainda. Mas no segundo tempo, me equilibrou. Tranquilo, pênaltis e pronto. Felipe, ontem, ano passado, após o jogo contra o Inter aqui pelo Brasileirão, você disse que o Inter era um dos postulantes ao título. Gostaria de saber se você reafirma isso. Claro. E também se, de alguma forma, te surpreende o fato de nenhum clube do Rio nem de São Paulo estar na semifinal da Copa do Brasil. Não, não me surpreende. São equipes muito equilibradas no Brasil todo. Vocês todos sabem que no Brasil todo, somado ao início do Campeonato Brasileiro e Copas, temos no mínimo 10 equipes que são candidatas. E dessas 10 equipes, pode fugir em algumas oportunidades uma. Vai entrar uma de lá que não está dentro desse grupo. Mas o Internacional não me surpreende. É uma boa equipe. Eu venho falando há bastante tempo. Quando ganhamos 1x0, nós também colocamos a vocês de que o Internacional jogou, perdeu lá em São Paulo. Mas jogou também bem, como nós fizemos aqui. Foi um jogo equilibrado. O Internacional teve a melhoria, melhor no primeiro tempo, mas foi equilibrado. Então, o Internacional é um postulante ao título, é uma equipe com boa qualidade e é uma equipe grande do futebol brasileiro. Nós sabemos disso. Do Beira Rio, voltamos ao Maracanã. O classificado...